Facebook vai remover publicações em apoio a invasões em determinado lugar aí que é melhor a gente não ficar falando muito Então assim, a gente já sabe que as redes socialistas, opa, falei errado, ó, redes socialistas, quem disse que as redes sociais são socialistas, né? Né? Mas enfim, eles falaram aí que vão remover as publicações e a tendência é que o cerco se feche cada vez mais Então nas redes sociais só serão permitidos conteúdos inúteis, conteúdos de estudo de cunho não político, isso de forma gradativa Ou conteúdos de isentões ou do máximo a galera de esquerda Mas fora isso, a coisa tende a piorar cada vez mais, cada vez mais Não acho que vai ter melhora De vez ou outra parece aí, ah, temos aqui a nova rede social descentralizada Cara, não tenho alcance nem perto daquilo que tá o YouTube, tá? Ah, então assim, a gente apoia, apoia Eu tenho conta lá na Costevi Tenho, claro que eu tenho Eu tenho conta na Costevi Olha aqui, plataforma Costevi Você coloca Marcos Eduardo Aparece aqui, ó Aparece o Marcola aqui pra você também, meus amigos Mas vou dizer um negócio E aí? Né? Tenho conta também na Odisse Mas vamos lá Você conhece essas plataformas aqui? Deixa eu ver se aparece Se aparece meu canal aqui Acho que aparece porque eu sou eu, né? Ah, aparece o canal antigo Aqui, ó Enfim Né? Até publiquei aqui uma Uma coisa que não poderia publicar, né? Olha só Bom Não tem canal nas outras redes sociais A gente tem Mas, ó Zero visualizações Duas Uma Nenhuma Uma Nenhuma É, então assim, cara Você olha isso aqui Eu entendo que tem outras redes sociais Né? Mais voltadas aí pra libertários e tudo Ou pro pessoal que visa a liberdade Ou visa Falar a respeito de assuntos de direita Mas Essas redes sociais As grandes já estão Já estão muito bem estabelecidas Isso daí Em determinado momento A gente teve até Certo grau de liberdade Mas pra que elas pudessem crescer Agora que elas já cresceram Já estão muito bem estabelecidas Elas estão fazendo o que querem Essa daí que é a verdade O próprio WhatsApp Ele já tem algumas ferramentas Né? O WhatsApp é só um aplicativo Não é diretamente rede social Tem a funcionalidade atrelada Mas Ainda não é rede social Mas Dentro dele Já tem algumas ferramentas De bloqueio De certas informações Grupos Você pode ser vigiado Pelo governo Pelo estado Enfim A tendência disso daí É só piorar Tá? Não Não vai haver melhora